Por que que quem é pobre fica cada vez mais sem dinheiro e quem é rico fica com cada vez mais dinheiro? Por que que isso acontece? A gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes, mas aqui eu vou colocar pra você duas imagens que vai facilitar esse entendimento, né? Às vezes quando a gente só fala assim, fica uma coisa, parece uma coisa meio, né? Fica uma coisa meio abstrata e a forma de imagem é uma das formas da gente aprender com mais facilidade. Então eu vou mostrar aqui pra você duas imagens pra fazer realmente você entender isso, tá? Então vamos lá. Basicamente, assim ó, basicamente o que difere uma pessoa que tem dinheiro e uma pessoa que não tem são as ações, tá? Ponto. Pessoas que tem dinheiro fazem as coisas de uma certa maneira, pessoas que não tem dinheiro fazem as coisas de outra maneira. É isso, é isso. Mas por que que pessoas que tem dinheiro fazem a coisa dessa maneira? Por que que pessoas que não tem dinheiro fazem a coisa de outra maneira? Por causa da forma como elas pensam. E como que elas pensam vem da sua programação mental. Então eu falo bastante aqui com você sobre mudança de mentalidade, programação mental por isso. Porque é a base do pensamento e o pensamento é a base da ação. Beleza. Dito isso, como que é a programação mental de uma pessoa que tem dinheiro e a programação mental de uma pessoa que não tem dinheiro? Primeiramente, vamos colocar a primeira imagem aqui, tá? Então essa primeira imagem representa um iceberg, onde em cima representa a nossa mente, né? Em cima a sua mente consciente, embaixo a sua mente subconsciente. O que que quer dizer isso? Quando a gente fala em programação mental, a gente tá falando de mente subconsciente. E o que que é o que que quando fala algo consciente, o que que é o consciente? Ao consciente é o que você tá percebendo, ao que você sabe. Uma coisa que você sabe é o que está consciente. Uma coisa que você não sabe está no subconsciente. Ou seja, você não tá ligado, você não sabe que é assim. Então por isso, às vezes quando a gente fala desse tipo de coisa, quando a pessoa não tá inteirada muito aqui nos assuntos que a gente conversa, às vezes a pessoa fica chateada, às vezes ela não concorda e tal. Por quê? Porque ela não sabe como ela pensa. Às vezes o pensamento dela tá lá no subconsciente, às vezes não, né? O pensamento, o como você pensa mesmo, ou quem você é de verdade, está lá no seu subconsciente. E o subconsciente é uma mente emocional. E o consciente é uma mente racional. Então, vamos lá. O que difere das pessoas que têm dinheiro e não têm são as ações. As ações são baseadas em pensamentos que são baseadas em programação mental. A sua programação mental é estar na sua mente subconsciente, como você pode ver no iceberg. 5% consciente, 95% subconsciente. E nesses 95%, basicamente o que tem ali é emoção. Então qualquer coisa, qualquer mudança que você quer fazer na sua vida definitiva, é preciso ser feita na sua mente subconsciente. Mas por que que muitas pessoas têm dificuldade por causa das emoções? Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, em parar de fumar. Por quê? Porque na mente subconsciente dela existe uma emoção positiva com relação a fumar. Outras pessoas têm uma emoção negativa. Logo, ela não fuma. E a gente poderia pegar isso absolutamente qualquer exemplo. Mas vamos pegar aqui, especificamente na questão financeira. Vamos colocar agora a outra imagem aqui, para você entender de uma vez por todas o porquê que isso acontece. Então, olha só. O que que você vê aí nessa imagem? Nessa imagem você vê a sua mente racional, a sua mente consciente, os 5% da sua mente, mostrando razões de por que você quer ganhar mais dinheiro. Então, ah, eu quero, porque eu quero dar uma vida melhor para os meus pais, porque eu quero ter uma casa assim, eu quero ter um carro assim. Razão. Razão. Só que a sua emoção, os 95% que estão lá no subconsciente, muitas vezes diz que, ah, não, mas se eu tiver dinheiro, se eu enriquecer, eu vou ser considerado uma pessoa que não é fiel a Deus. Ou as pessoas vão achar que eu sou egoísta, ou que eu sou arrogante, ou qualquer coisa do tipo. Ou eu vou ter que pagar muito imposto. Enfim, emoção. O que difere, então, olha só. Olha só como que a gente vai chegando e vai aprofundando. O que difere, uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que tem dinheiro, no fim das contas, é a emoção que essas pessoas têm sobre o dinheiro. A pessoa que não tem dinheiro e ela tem uma mentalidade de pobreza, na maioria das vezes, ela tem sentimentos negativos com relação ao dinheiro. E muitas vezes ela nem sabe, porque está lá no subconsciente. Mas ela tem, ou ela tem medo de ser assaltada, ela tem medo que as pessoas que venham pedir dinheiro emprestado, ela tem algum receio com relação ao dinheiro. Para ela, prosperar financeiramente não está associado na mente dela a algo 100% bom. Logo, a pessoa que é rico, a pessoa que, enfim, prospera, na mente dela, ter dinheiro está associado a algo bom. Não fica com essa, ah, mas o que vão pensar de mim, ou isso, ou aquilo. Então, basicamente, se você quer mudar a sua realidade de um estado de escassez, um estado de prosperidade, é preciso mudar a emoção que você tem com relação ao dinheiro. E é perfeitamente possível. A questão é que, muitas vezes, você não sabe como fazer isso. Do mesmo jeito que uma pessoa pode parar de fumar e começar a odiar cigarro, sim. Ela faz, o que acontece aí é que, muitas vezes, a pessoa não sabe. Às vezes, ela usa um método e tal, ou toma alguma coisa que ela nem sabe que é isso que aconteceu. Mas o que aconteceu foi uma neuroassociação. Ela trocou, ela trocou o significado, ela trocou um sentimento bom que ela tinha por algo e se transformou em um sentimento ruim. Logo, ela deixou aquilo. Muitas vezes, ela não sabe que é isso que acontece. Mas é exatamente isso que acontece. Com relação ao dinheiro, a mesma coisa. Então, se você quiser sair de um estado de escassez para a prosperidade, é preciso mudar a associação que você tem na sua mente com relação ao dinheiro. Se você estiver assistindo esse vídeo próximo ao dia que foi postado, convido você a conhecer o Guia Mente Próspera na Prática, onde eu explico lá em detalhes, passo a passo, como que você faz essa mudança. Ele está numa condição diferenciada nessa semana. Então, se fizer sentido para você, clica no link aqui e se inscreva. Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixe um comentário aqui. Eu gosto sempre de saber o que você está pensando. E se fez sentido, dá um like no vídeo. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.